E aí galera, esse é o canal do JG Relovo, agora eu vou mostrar alguns brinquedos, que não são alguns não né, e do girafas e do burguerinho, alguns não são vários né, vamos começar por esse, deixa eu ver. Liga, liga, mostra para cá, deixa eu ver, eu não consegui ver, mostra ele, aí, olha, bagatinho, é o topo? É. E o que é esse que solta aí? Acelente. Colar no arcofixo. Oi. Ih, uma cabeça. Ah. Ih, mim. Deixa eu ver. Esse cosmeto. A Projetou com alguma coisa. A Projetou com um boneirinho. e esse atira e esse e 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 o homem aranha acabou tudo foi muito bom deixa eu ver aqui olha vazia muito bom tchau pessoal até o próximo vídeo deixe um seu like e se inscreva no canal tchau tchau tchau